Ai, ai, era disso que eu precisava, um solzinho magnífico, ai, que solzinho bom essa melanina, ai, tá bom, mas eu tô dando a minha caminhada matinal pra ficar fit, eles não ficarem com aquela barriguinha e, ó, o que o dia que tá fazendo, o que que ele tá olhando pros lados, será que ele tá, já é época de pipa, cadê, cadê, ele tá me chamando. Ô Jack, Jack, Speed, 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 meu amigo, ainda bem que eu te encontrei, cara, eu encontrei algo bacana, muito legal, cara, como assim, eu não acredito que você interrompe a minha caminhada matinal, eu tava aqui caminhando de boa, você veio me chamar, eu não posso ficar parado, eu preciso caminhar, senão eu vou ficar com um buchão, eu pensei que você ia querer saber, algo bem bacana que eu descobri, mas... Não, 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 eu quero saber agora, né, eu sou curioso. Ah, tá bom, é o seguinte, eu tava passando por ali pelo meio do colégio e tudo mais, e teve uns valentões que me empurraram na porcinha de água que tem ali na frente. O Ian? Não, o Ian não é mais valentão. Não, não, foram uns casos aí esquisitos, um de cabelo loiro e tudo mais, mas isso não importa. O que importa É que quando eu caí lá Eu descobri uma passagem secreta Ai Jack Hoje não é 1º de abril Não é 1º de abril mesmo não Por isso que eu tô falando a verdade Speed Eu encontrei uma passagem secreta lá Tem um bocado de coisa estranha Tem até teia de aranha Você sabe que é feio mentir né Eu não tô mentindo Eu juro pra você Eu só acredito vendo Cadê essa sala Ah só que ele tá vendo Ok vem Vem comigo Ele vai adorar Vem Aqui Meu Deus do céu Se for uma trollagem pra eu cair nessa poça d'água Você vai ver Não fique tranquilo Eu desço primeiro Como assim Vem logo Ele tá lá embaixo da água Como ele desce Eita Tá lá logo Tá tô indo Tá bom Eu tenho que tomar cuidado Pra ninguém ver Tá aqui lá Tá meio que de olho Mas eu acho que não vai ver Se eu pular daqui Vai O que que é isso? Eu disse que era uma passagem secreta Não sei porquê A água não consegue descer por essa escada Deve ter algum Sei lá Alguma coisa estranha É magia negra Não Não deve ser magia negra não Deve ter alguma explicação melhor Mas tem mais Vem Vem cá O que? Toma cuidado que tá meio escorregadinha Cheio de limo isso Ai Que nojo Tá É nojento Mas olha aqui embaixo Hã? Que salé Se tiver aranha aqui Eu vou subir de volta Tchau Ah não Se tiver aranha Eu também saio Não, não 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 me deixa aqui dentro não Vem comigo Por favor Não faz isso comigo Eu tenho medo Você é cagão hein Sozinho Deixa Ah Não é que eu sei de cagão Aqui Eu não gosto de ir sozinho Ai Ai Tá bom Então vamos indo Ainda bem Vem Vem Mas toma cuidado Qualquer coisa pode ter um bicho aqui Um lagarto Uma aranha Grande Você segura a minha mão né Eu não Você é fora É Eu não queria mesmo Brincadeira O que? Brincadeira Não Não Eu que tava brincando Eu só tava Descontraindo um pouco Aqui Esse lugar dá medo Ah Entendi Mas beleza Ah O que que tem de mais aqui? Bom Parece que tem uma mesa E um livro Que eu nem cheguei a ler Por que você não leu esse livro? Ah Eu tava com muito medo Tava cheio de lima aqui Eu não ia ficar aqui Por muito tempo né Tá bom Tá bom Então deixa eu ler Tá Deixa eu sentar aqui Ah Tá Poção do amor Hã Calma Deixa eu ler Diz a lenda Que tem uma poção do amor Que faz qualquer um Ater uma paixão À primeira vista Que? Paixão à primeira vista? Onde é que eu acho? Que é nessa escola Pra tá aqui? Oh E onde fica? Onde tá? Onde tá essa poção? Eu poderia usar essa poção Pra Fazer unha Se apaixonar por mim O galo O que? Speed? Speed? O que que você tava sussurrando? Nada não Deixa eu ver aqui Aqui ó Siga a charada Charada? Tem uma charada Ah eu botou a charada Se gosta de charada Eu odeio charada Eu sou ruim Eu adoro charada É muito divertido Faz a gente pensar um pouco Tá então vai ó Abaixo de mim Pressão Acima de mim Solidão E dentro de mil Diversão Eu não entendi Foi nada Diz daqui Abaixo de mim Pressão 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 Não Nota baixa E se nós achar um véio Um véio que tem problema de pressão Eu acho que é isso Não Mas isso não faria Sentido dele estar abaixo Abaixo de mim Pressão Nota baixa Será que é um cemitério Porque os véio que morreu Porque tinha pressão Não Mas acima de mim Solidão Como é que fica sozinho Se você tá vivo Ah é um véio que morreu Não Mas ele Mas ele tá vivo Se ele estiver acima da terra Ele não vai estar sozinho Ele vai estar com As pessoas Mas se for abaixo de mim Pressão É um véio que morreu Que tinha problema de pressão E acima de mim Solidão É por causa que eu me senti Na solidão Porque o véio que tinha Problema de pressão Morreu E como dentro É De um cemitério Pode ser diversão Ai é mesmo Hum Tinha esquecido Tá bom Então esquece essa teoria Isso aqui não é válido Eu tava pensando Em nota Mas não tem Não tem como Uma pessoa ficar triste Por tirar nota alta Não tem como Uma pessoa se sentir sozinha Tudo bem A pressão Mas Eu já sei O que Eu sei de uma coisa Que abaixo dela Fica cheia de pressão Acima dela Fica Fica tendo solução Ou Solidão E dentro dela Diversão O que Pense bem O que você aprendeu Sobre física Não sei Cada ação Tem uma reação O que você aprendeu Sobre água Entendi Sim Quando a pessoa Fica mergulhada Dentro d'água Ela fica com muita pressão Sim Acima dela Ela se sente sozinha E dentro dela Diversão Só pode ser uma coisa Speed Você sabe o que é Que lugar tem Tem bastante água assim Já sei O ginásio De natação Isso Isso É a piscina Speed Vamos Vamos Ai nós vamos conseguir Ai mandaram charadas Tá calma Você que vai subir Tá bom Vou subir Não tem ninguém olhando Que bom Pra onde é o ginásio O ginásio é ali Vamos Não podemos perder tempo Vai que alguém já olhou Esse livro alguma vez Não eu acho que não Vamos ver Tomara que ninguém tenha olhado Isso vai ser tão bom Tá Vamos lá Meu Deus Chegamos Chegamos Onde será que tá Não sei Mas Provavelmente O Jack deve Deve estar dentro da piscina Dentro da piscina Pode dar uma olhada Ah mas eu não vou molhar Minha camisa de novo não Ela fica muito pegajosa Ali em mim Eu acho que eu achei Jack Aonde Tá vendo ali ó Ali no cantinho da piscina Parece que tem alguma coisa ali ó É mesmo A gente tem que ir lá pegar Mas a gente não pode Estar com roupa Se bem que nós já molhou um pouco Mas foi bem pouquinho Que nós molhou naquela É mas o diretor não deixa Ninguém entrar na piscina Com roupa É mesmo Ah tá bom Então vamos ali no No vestiário Vamos no vestiário Isso Qual o vestiário do homem Um dos homens Acho que é Acho o da esquerda Acho que é aqui Não Eu acho que é o outro Ah tá vazio Vai Nem ligo Ah vamos qualquer um Tá vou me trocar aqui E você se troca aí Beleza Tá bom Prontinho Prontinho Jack Ah Ah não quer sair não Já me troquei Por que não Eu não tô me sentindo Muito confortável Ai Jack Larga de ser assim Cadê você hein Ah tô aqui Aí ó Tá normal Você tá uma pessoa normal Igual eu Eu tô Sei lá Eu me sinto Com menos roupa Pera que não tem nenhum espelho Pra me olhar Eu quero me olhar Não Você tá Você tá bonito Você tá bonito Até É uma canção Quadricolado Azul e branco Combina bem com você Tá Tá bom Tá bom Então vamos Indo direto pra piscina Eu quero olhar Tá bom Vem Vem Ah mas as pessoas vão me ver assim Todo mundo tá de sunga aqui Anda Vem logo Vem logo Só tem umas menininhas aqui Que não tem Que tacou com a roupa Ah menina não Vem logo Jack Para Para de ser chorão Anda Você é muito cagão menino Anda Ah Eu só sou vergonhoso É nada Vai Vai Pula na piscina Tá bom Pula Eu vou pular também Tá gelado Tá gelado Tá gelado Ai ai Eu amo nadar Tá bom Mas vamos ver aqui Vamos ver aqui Tá Tá gelado Vamos logo Tá deixa eu pegar o livro Tá bom Eu vou ficar de olho Tá bom Vamos sair logo daqui Vem Vamos Ai Tá 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 Ai Beleza Jack Vem cá Ok Mas Parece que eu consegui achar agora A poção? Não Não era uma poção Parece que tem Mais uma pista nesse livro Certains Aber um Tarko Tarko By Tarko Obrigado.